E aí galera, time em campo, eu e você aí de casa para a gente treinar. Vamos nessa? Solta o som DJ. Legal, um agacha e o braço estende. É isso mesmo, começo direto e dinâmico. O nosso aquecimento é um agachamento com elevação frontal dos braços. Articulação, 40 segundos executando e 20 segundos para você recuperar. Puxa o ar e solta o ar. Sinta o peso do seu corpo nos calcanhares e os braços para frente, mantenha uma postura. Legal, solta. Esse foi o primeiro exercício. Pense no segundo exercício. São três blocos de treino. Você vai fazer assim, pisa para trás e afunda. Pisa para trás e afunda. Terminado? Vai lá. Pisa atrás e afunda. A ideia é você pisar ponta do pé e afundar. Pisa e afunda. Tronco reto. Abdomen contraído. Nesse treino, eu garanto que você vai sentir a sua perna queimando. E aí, tônus muscular. Perna e glúteos mais firmes e mais torneados. Isso mesmo. Tonificação de membro inferior. Relaxa. Fizemos dois movimentos. O segundo. Agora passa para o terceiro. Perna aberta. Ponta do pé para fora. Firme no abdômen. Braço na frente. Engorça e só agacha. Balança. Valendo. Ó. É um agachamento pulse. Sinta o peso nos seus calcanhares. Trava o seu abdômen. Relaxa os ombros. E fique atento sempre no treino. Nas ditas de postura. Três séries. Essa é a pilha. Pernas firmes e torneadas. Solta. Lembrando que na primeira série a gente deixa isso mais solto. Respira. E na segunda você intensifica um pouco mais. Combinado? Movimento agora. Os pés laterais. Para um lado. Para o outro. Saltitos laterais. Traça uma linha imaginária no meio. E salte de um lado. Para o outro. Um trabalho de potência. As pernas sempre semi-flexionadas. Posso usar as mãos na coxa. Ou as mãos do lado. Relaxa. 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 Solta. Acelerou um pouquinho? Movimento para fazer o seu coração bater mais forte. Você vai correr no centro. E vai correr aberto. Como se tivesse uma escada de agilidade. E você fizesse. Dentro. Fora. Vai. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Quarenta segundos. Executando. Vinte segundos. Para você preparar. Próximo exercício. Respira. Primeiro round. Executado com excelência. Segundo round. Intensifico. Na amplitude. Brasil. Embaixo. E o braço sobe. Quarenta segundos. Agache. Deixa o glúteo e os joelhos alinhados. Braços para frente. Uma postura firme na sua coluna. Braços alongados para frente. Coloca o seu time em campo. E vem treinar comigo. Solta. Preste atenção. Perna aberta. Pisa. E afunda. Quando você pisar. Ponta do pé. Calcanhar para cima. Afunda o joelho de trás. Alterna. Da perna. E a outra. Direito. Esquerda. Direito. Esquerda. A ideia é afundar. Para baixo. Sinta a pressão do seu calcanhar da perna da frente. Quando você agacha. Postura do tronco. Calcanhar firme. E ponta do pé. A potência. A potência. A potência. Trabalho das pernas. Não desista. Estão sentindo as pernas? Sim ou sim? Legal. Muito bom. Vamos lá. Prepara. Agora. Agora. Perna mais aberta. Trabalho de coxa. Insiste. Do meio. Para baixo. Postura das costas. Valendo. Continua fazendo. E olha para mim. Perna aberta. Peso nos calcanhares. Joelhos flexionados. Postura da coluna. E um leve pulso para baixo. Ativação de glúteo. Ativação de coxa. E ativação da coluna vertebral. Postura do seu abdômen. Sinta a sua perna queimando. Está queimando? Dá um grito aí. Ah. Isso aí. Não desiste. Comigo. Ah. Pode ser com a mão na coxa. Pode ser com a mão na coxa. Pode ser com a mão solta. Como você achar melhor. O que é importante. Para cima. E para o lado. Para cima e para o lado. Crie uma linha imaginária no chão. E salte sobre ela. Como se fosse a linha do meio campo. Excelente treino, galera. Nossa. Segunda série. Agilidade. Aê. Agilidade. Corrida dentro. Corrida fora. Acelera o seu coração. Fecha. Abre. Fecha. E abre. O mais rápido que você conseguir. Ah. Agilidade. Postura. Aqui. Você agacha. A perna fechada. A ponta do pé. E aberta a ponta do pé. Acione a sua panturrilha. O que você acha que jogador de futebol. Ou jogadora de futebol. Tem as pernas grossas e torneadas. É isso aí. Porque esse treino. É eficiente. Não só para queimar calorias. Mas para tonificar membros inferiores. Pernas. Glúteos. E abdômen. Não perde não. Uma sequência de várias aulas. Referente a copa. Terceiro. Terceiro bloco. Tudo igual. Pela última vez. Vamos nessa. Juntos. Não desiste. Não me deixe. O primeiro exercício. É o agachamento. Com elevação frontal. Prepara. Vai. Aqui. No terceiro e último bloco. O seu desafio. É fazer. Sem me abandonar. Não importa a sua velocidade. Mas não me deixa. Vamos terminar junto esse jogo. Vamos vencer juntos. Vamos vencer juntos. Porque juntos somos mais fortes. Um time. A nossa camisa. Exercício em casa. Aonde você estiver. Você treina com a gente. Segundo exercício. Solta. O segundo exercício. É o pisar atrás. E afundar. Seu joelho o mais próximo do chão. E o seu tronco. Retro. Alperna perna. Uma perna e a outra Dica importante, mantenha suas pernas abertas Não deixe suas pernas fechadas Abre e pisa Um trilho de trem Pernas abertas Pernas na largura dos ombros E agacha Afunda Sinta o glúteo Sinta a perna e o coração Três blocos Quinze minutos De trem Para a perna e o coração Pensando em futebol Eu e você Toco daqui Você toca daí Postura Feito aberto Murcha a barriga Braços para frente Lá embaixo e agacha Balança, balança Pulsa É isso aí, galera Juntos Estão sentindo o treino de perna? Me dá um sinal de vida Ah, legal Show É isso Treine o seu melhor Cada vez mais Para baixo Afunda Trava esse abdômen Está queimando Grita sim Excelente Mais dois Exercícios Para terminar esse bloco De quinze minutos Muitas calorias perdidas Treino eficiente Vamos lá Não desiste Sempre destituição Para o lado Lembrando que a mão pode ser na coxa E você não vai me deixar Não vai me abandonar Vamos juntos até o apito final Vem, amigos Vamos vencer esse jogo Como um time Eu falo um por todos E vocês todos por um Tá bom? Um por todos Yes Só mais um Rápido Eficiente Fechado Aberto O coração Rico da futeira Na bochecha Go Rápido Corre atrás De cada dia Ser mais ativo De cada dia Mandar o sedentarismo embora De cada dia Queimar Mais calorias De melhorar O seu condicionamento físico Respira Respira Parabéns Muito bom Excelente treino Como é que vocês estão se sentindo Como é que está o seu coração Suas pernas Brasil Yes Galera, obrigado por mais um treino Esse é um treino de 15 minutos Rápido e eficiente Para tonificar suas pernas E para ganhar resistência do coração Espero vocês Com vários outros vídeos Relacionados a esse tipo de treino Copa do Mundo Onde o nosso time Sempre vence Exercício em casa Marcelinho Ramos Foi Rápido eficiente E aí